E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje galera estou aqui no Sky Wars, estou aqui com o Chorão Gamer, fala aí Chorão Gamer. Ô louco, que tristeza. E aí galera, beleza? Beleza, Pedro na área hein gente, vamos lá, tô aqui com o Pedrão então pra gente jogar. Já começou, boladão, vamos lá, vamos fazer uma tática de ir pro meio Lipão. É, vamo lá Pedro, vamo pro meio, ali já tinha um baú eu acho. Opa, eggs, eggs é bom né. Nossa, já tô levando ovado Pedro, cuidado aí. Ó o cara ali ó. Ó, ó ali ó, eita. Nossa, tem uma pessoa voando lá em cima véi. Nossa, derrubei um Pedro. Ah não derrubei não. Você tá onde Pedro? Matei, matei o cara aqui ó. Você matou? Ah, nice. Vem aqui, pode subir. Dá pra subir de boa? Opa, matei, eu acho que eu fui eu que matei. Boa, agora eu tô com um de vida. Ae, eu matei. Nice, com a alvada. Tô com um de vida Lipão, me protege aqui. Boa, pode, pode, pode recuperar tua vida aí Pedro, que aqui tá suave. Velho, aonde que tem baú aqui? Tem aqui embaixo? Ai que susto. Tem baú aqui embaixo? Será? Vamo ver. E aí? No, aqui não tem baú não Pedro. Mas já que tem uns caras, tem uns caras por aqui hein. Cuidado. Mano, se eu tivesse um ovo, olha só aquela pessoa ali ó. Se não tem ovo aí não. Olha o cara ali, olha o cara ali. Onde? Naquela outra ali no meio, vamo lá? Vamo lá Pedro, vamo lá. Era do show. Pode fazer a passagem. Ah putz, isso aqui é porcaria da neve mano. Neve. Vamo lá. Opa, nice. Nice, boa. Tem uma ali, tem uma ali, tem uma ali vindo. Ai. Boa matei. Boa Lipão. Matei, nice. Vamo lá Pedro. Será que eu consigo assim, arrumar meus itens? Deixa eu ver. Eu tô aqui, eu tô olhando aqui. Olha aí Pedro. Que eu tô tentando arrumar meus itens aqui. Ahn, ok. Ó Lipão, Lipão, Lipão. Oi. Todos os baús aqui foram... Opa, achei um baú inteiro aqui ainda. Opa. Rola de neve só, nada de muito interessante. Deixa eu ver, tem um baú aqui. Não tem nada também não. Ai, cuidado, peraí, vamo lá. Cuidado, tem quantos... Tem seis jogadores ainda né. Isso. Aqui Lipão, Lipão. Vai aqui pra você. Boa, valeu. Tem jogadores e a gente tá bem aqui no meio. Você tem capacite de ferro? Tem. Tenho, tenho. A gente tá bem aqui no meio por enquanto. Você tem calça de ouro? Você pegou uma calça de ouro do moleque aí. Eu só tenho calça de couro aqui ó. Beleza, deixa pra lá. Que eu já começo aqui. Os caras ali, os caras ali. Deixa eu ver, cuidado. Eu tenho bolinha de neve. Calma. Eu também. É bom não mostrar pra galera que a gente tem bolinha. Nossa, o maluco aqui ó. Nossa, dois malucos aqui. Eu pensei que você tava junto comigo. Tô chegando, tô chegando. Calma, calma, calma. Vem, vem, vem. Ah, não deu. Aff, velho. Eu pensei que era você, meu, que tava do meu lado. Não! Eu... Os caras me jogou e eu matei um deles e ele me jogou. Mano... Putz, a gente tava tão bem ali, pô. A gente chegou no meio e ficou lá boladão. Mano, então, ele tava subindo. Aí, do nada, eu vi ele e aí eu pensei que era você do meu lado. Mas, na verdade, não. É. Nossa, velho. Tá bom. Véi, de início tá top. A gente conseguiu matar bastante gente aí. Esse mapa aqui é bala, Pedro. Vamos lá. Vamos direto lá pro meio? Já vai fazendo a ponte, então. Deixa que eu pego o que tiver aqui pra pegar. Beleza, já vou fazendo a ponte aqui, ó. Espada. Ó, já fiz a ponte. Já tô indo pro meio, Pedro. Beleza, vamo lá. Eu tenho espada de pedra, tudo que eu tenho. Calma. Nossa, achei... Nossa, vou conseguir invocar os bagulho tudo aqui, Pedro. Os caras chegaram todo mundo aqui. Chegou, chegou, chegou. Corre. Calma, vou vazar, vou vazar. Calma, calma. Morri. Nossa, era muita gente. Chegou muita gente aí no meio, Lipão. Nossa, velho. Morreu também? Não, 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 não. Tô de boa. Eu sei. Ah, tô te vendo aqui. Vai lá, Lipão. Vai lá, Lipão. Vou deixar os moleques comer tudo. Nossa. Não, não. Vamos correr. Nossa, como é que você tá vivo ainda, Lipão? Não sei. Não sei. 3 de vida. Ah, véi. 3 de vida, Lipão. Como é que você ficou vivo ali, mano? Mano, eu tava sozinho no centro com todo mundo tentando se equipar, véi. Mano, que embaçado. Sensacional, vai. Ó, esse mapa aqui, você curte ele? Eu nunca joguei nele. Não me lembro. O mapa aqui eu não me lembro, não. Mas esse agora eu tô sentindo a nossa vitória. Você já vai, vai puxando lá pro meio. Ah, vou puxar pro meio, então. Tapa aí pro meio que tá... Já dá pra pular, já dá pra pular, já dá pra pular. Eita, onde... Vamos, vamos aqui, ó. Dois malucos se comendo aqui, ó. Aqui, ó. Pedro, me ajuda. Vai, vai. Matou? Como assim, meu? Como assim, mano? Ah, matei todo mundo. Cuidado aí, tem três caras atrás de você. Corre, só corre. Vaza, vaza, Lipão. Vaza, Lipão. Vai pra fora, Lipão. Vai pra fora, Lipão. Isso, boa. Boa, 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 boa. Se esconde aí dentro. Vou subir. Vai. Isso. Isso, isso, isso. Cuidado que se tiver um cara de arcoflash, a gente mata. Mano, pra onde que eu vou? Equipa aí, equipa aí, equipa aí. Faz uma casinha aí e se equipa. Dá pra equipar? Vai, dá pra você equipar. Você tá tranquilo por enquanto. Nossa, tô boladão, Pedro. Tô boladão, hein. Tô vendo aqui, tem uns caras atrás de você, um cara ali no meio sozinho. E os caras se matando ali na orla. Nossa, eu joguei meio longe. Ó, tem um cara sozinho ali no meio. Ele tá... Tem dois caras se batendo ali no meio. Olha lá, vai. Os caras do meio, eles vão se bater. Olha lá. Ali no meio, acho que você consegue matar os dois, hein. Acho que você consegue matar aquele ali, hein. Vai, 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 vai. O maluco ficou com um de vida, Lipão. O maluco ficou com um de vida? Ficou com um de vida. Ah, velho. Tava boladão. Olha isso. Caraca. Bela partida. Boa, boa, Lipão. Nossa, bela partida, velho. Foi isso. Um... Ah, eu acho que eu devia ter ficado esperando, eu acho, ali em cima antes na partida. Já dá pra pular, Lipão. Vamos lá. Aqui não tem item, né? Eu peguei uma espada e meia armadura aqui. Já dá pra pular na água, Lipão. Opa. Só cuidar pra não cair. Esse aqui é tenso. Já vai com a espada na mão. Estou com a espada na mão aqui. Olha o maluco, né? O cara ali, o cara ali, luteando, luteando, luteando. Calma, calma, calma. Boa, boa. Peguei bastante coisa aqui. Até Ender Pro eu já peguei aqui. Peguei coisa pra área cacete também. Só de uma arma que eu tenho só uma espada zoada. Ó, eu tenho um peitoral de ferro pra você encantado aqui. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Pera, eu tava subindo aqui. Calma, calma. Aqui. Calma que eu joguei... Calma que eu joguei dois. Joguei os dois. Nossa, mas você acha que eles conseguiram... Eles conseguiram pegar ali de volta, Lipão? Eles conseguiram pegar. Hum... Eu vou dar uma olhada aqui pra trás da gente. Eu tenho uma TNT, eu tenho uma TNT. Coloca aí então, vai. Mas não sei... Como que eu faço pra explodir ela? Só com... Ah, eu vou fechar a água, fechar a água. Isso, fecha a água. Fechei a água. Eu já fechei a água. Genial, então os caras vão cair agora. Calma, calma. Ainda não fechei, não. Aqui, o cara aqui, o cara aqui, Lipão. Onde? Onde que você tá? Onde que você tá, ô Pedro? Atrás. Aqui. Ai, meu Deus. Ajuda, ajuda. Não tô te vendo. Ah, agora eu te vi. Só corre. Ah, morri. Eu ia cair tentar pegar a água. Ai, o cara tava ali sozinho. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Ele tá com sete de vida, Lipão. Ele pulou pro outro lado. Vai. Ah, eu não consigo chegar perto desse semelhante. Mas joguei. Joguei. Nossa senhora. E ele caiu lá fora, não conseguiu pegar água. Boa. Eu tô maluco. Ainda tem sete pessoas. Eu tô bolado, Pedro. Ó, tem um cara aí na sua esquerda. Isso. Tem um maluco aqui, ó. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tem um subindo aí na direita, na direita. Isso. Vai. Boa. Agora na esquerda, atrás. Isso. Isso. O cara caiu. Aí, aí, aí. Boa. Tem dois, tem dois. Cuidado. Vai. 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 Matei, matei. Matei tudo. Matei tudo. Tô maluco. Tem mais um subindo ali, Lipão. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai. A sua esquerda. Cai na água. Cai na água qualquer coisa. Desce na cachoeira. Aqui um cara tá aí, ele tá aí no meio. Ai, meu Deus. Ele tá ali no meio, Lipão. Eu tô maluco, Pedro. Eu tô maluco. Ele tá mal equipado, mas ele tá com 20... Ele tá... Ele tá luteando, ele tá luteando. Ah, dane-se, velho. Tô... Tô com pouca vida, velho. Tô morrendo, meu. Calma, calma, calma. Calma. Fica aí, fica aí. Joga safe. Ele tá ali, tá luteando os baús. Será que ele me viu? Os baús não foram refilled ainda. Ele provavelmente sabe que você tá aí. Eu acho que eu vou usar um machado de ferro do que uma espada de ferro, eu acho. Vê o dano, vê o dano dele. Um dá 9, outro dá 6. Vai no que dá 9. Só que tem menos velocidade. Não interessa, vai no que dá 9. É... Aqui. Tem o ovo. Ele tá subindo, ele tá subindo. Pronto, mas ele tá com 20 de vida e ele tá fraco. Isso. Boa, Lipão. Boa, Lipão. Vai lá, Lipão. Ele tá com 13 de vida. Ele tá jogando ovo, esse miserável. Ele tá com 13, você tá com... Eu tô conseguindo ver quanto você tá. Você tá com 9. Ele tá com 13. Ele tá com 15 agora. Ele tá subindo aí. TNT, colocou TNT. Vai, vai. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Nossa, ele tá com 4 de dano. 4 de vida. 4 de vida? Eu tô com 3 de vida. Nossa, ele tá com 4. Vai. Calma. Ele tá subindo de novo. Ele tá subindo de novo. Ele tá subindo de novo. Ele já tá em cima, já. Ah, miserável, velho. Eu vou matar você. Vai, vai, Lipão. Meu Deus. Tocando o ovo um no outro. Pior que você acertar mais um pouco nele e jogar ele pra fora. Agora não foi mais. Só tem vocês dois, Lipão. Só eu? Deixa eu saber. Só vocês dois. Vai dar refill. Deu refill. Agora ele vai tentar lutear. Tem que ir agora, senão você vai perder. Porque ele vai ficar mais forte. Vai lá. Vai lá, Lipão. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Vai, Lipão. Não. Ele conseguiu equipar. Ah, que merda. Devia ter ficado lá em cima, o Pedro. Não, Lipão. Ali ele ia se equipar e ia ficar muito mais forte que você. Aí não tinha como. Aí não tinha como. Ele tinha acesso a todos os baús ali. Você fez certinho. Você tinha que ter ido ali quando ele tava fazendo. É, só que como eu caí na água eu fiquei com pouca velocidade. Ah, mas... Pô, foi boa. Foi excelente. Pô, galera. A gente tá melhorando aí. A gente tá boladão, boladão. E espero de verdade que vocês tenham gostado. Então, vamos explodir aqui embaixo o joinha, né, Pedrão? Isso aí. Vamos lá, galera. Isso aí. Explodiu o likezão. Também lá no canal do Pedro tem outras partidas de Skywars. Passem lá. Deixa um like. E é nóis, galera. Se inscrevam no canal. Um abração do Mano Lipão. Até o próximo vídeo ainda hoje. E fui! Tchau!